O Centro de Cultura de Tubarão, também conhecido como Museu Vilizumblique, é um espaço reservado para quem gosta de contemplar a arte. O local foi inaugurado em 2003 e no começo seria um lugar para abrigar as obras do maior artista tubaronense, o pintor Vilizumblique, conhecido por retratar as belezas da região, festas religiosas e usar traços fortes e cores vivas nas telas. Esses são só alguns dos exemplos que podem ser encontrados por aqui. Nesse espaço ficam 72 telas do pintor, 8 esculturas e 115 homenagens ao artista. Ele faleceu em 2008 e em 2013 foi comemorado o Centenário de Vilizumblique. O artista é responsável por atrair centenas de pessoas para esse espaço. O pessoal vem bastante, tem uma procura boa, tanto de estudantes como pessoas de várias idades, que vêm para conhecer a história de Vilizumblique. Tem toda essa procura que é interessante, fora o turista, que também tem conhecimento, sabe do museu, outros que vêm sem saber, então quer dizer, o pessoal passou pela cidade, a porta está aberta e o pessoal está chegando. Mas não são apenas as obras do Vilizumblique que atraem tanta gente ao museu. Lilian explica que o vasto acervo de fotos da enchente de 1974, considerada a maior tragédia tubaronense, desperta curiosidade na população. São pessoas que querem relembrar um pouco da história, ou que simplesmente desejam ver como a cidade ficou naquele período. Esse espaço se tornou um local que respira cultura. Ao longo dos anos, os artistas locais tiveram a oportunidade de expor o trabalho, e assim o museu ficou mais conhecido. Lilian explica que essa era uma proposta a ser colocada em prática no museu, transformá-lo de fato em um centro cultural. Nos últimos anos, há comum entrar nesse espaço e se deparar com obras de artistas pouco conhecidos, mas que tem muito a oferecer. No hall de entrada, a gente abre um edital agora a partir de fevereiro, tem um edital aberto para os artistas que preenchem o edital dentro dos quesitos solicitados, então ele pode estar expondo durante o ano, até dezembro, nesse espaço de entrada. E no outro espaço, a gente abre para as escolas, para outros artistas sem muito compromisso, que de repente gostariam de estar expondo. A gente quer dar oportunidade, esse é o papel da administração pública municipal, dar oportunidade para todos os artistas aproveitar e mostrar sua arte. Porque o artista, se não mostrar sua arte, também não tem muito sentido. Outra forma de trazer o público para o local é investir em eventos que ocorram dentro do museu. Um exemplo é o Happy Hour Cultural, que ocorre toda sexta-feira. Toda sexta-feira, então, a gente dá um espaço para que o artista local possa se manifestar, mostrando sua música, sua poesia, seu livro, suas exposições, a parte do teatro. Então, quer dizer, é um espaço para o artista se exibir e divulgar mais sua arte. Eu digo que é um laboratório, né, muito bom, porque a comunidade tem vindo e junto eles têm conhecido, então, mais esse artista local. O Museu Vili Zumbli, que está localizado na Avenida Marcolino Martins Cabral, bem no centro de Tubarão. Agora, durante esse mês, ele fica aberto da uma da tarde às sete da noite. Mas em março ele funciona até às dez horas da noite. A entrada é gratuita, basta querer contemplar um pouco da arte que existe por aqui.